What's up people? Fabrício Juni aqui e hoje eu quero trazer para vocês seis coisas que você realmente vai precisar investir se você quer levar a fotografia a sério. E além do óbvio que é a câmera, eu vou falar de mais cinco coisas e na verdade eu vou dar duas dicas extras de coisas que você realmente vai precisar, uma no final e outra no meio para que você entenda do que você realmente precisa para elevar a sua fotografia para outro nível e para começar na fotografia de verdade. Então vamos falar sobre isso? Então vamos lá, a única coisa que eu peço para vocês é que vocês assinem o canal, ativem o sininho, deixem um like e um comentário, porque é o que me motiva a trazer mais conteúdo aqui para o canal e gravar mais vídeos. Então o seguinte, além do óbvio, o que acontece? Todo mundo vai comprar uma câmera e gasta todo o dinheiro que tem na câmera e não sobra dinheiro para nada. Às vezes não sobra dinheiro para comprar uma pilha, uma pilha que seja, não sobra dinheiro. Então isso é um problema, é um problema para as pessoas. Então vamos lá, porque tem outras coisas que você não está se ligando que você vai precisar, como por exemplo, você vai precisar de editar suas fotos em algum lugar, você vai precisar de um bom computador. Quando eu falo que você vai precisar de um bom computador, que pelo menos pode o Photoshop e o Lightroom de forma fluida. Porque o que acontece? Imagina que você fez um evento, uma festa e voltou com duas mil fotos. Imagina se cada cliquezinho, cada vez que você clareia ou escurece a foto, aquilo o computador demora para renderizar e você tem que ficar 5, 10, 20 segundos ou até mais olhando para a foto para que o computador mostre aquela foto para você com as alterações que você acabou de fazer. Isso vai te tomar uma eternidade. Multiplica 5, 10 segundos aí por mil fotos e divide em tempo para você ver como que você vai perder tempo. Então você vai precisar de um computador. Aí vem o óbvio de novo, eu tenho computador, eu tenho tudo. Não, na verdade você vai precisar de um monitor onde ele realmente te mostre as cores que elas realmente são. Então você vai precisar de um computador que pelo menos tenha uma tecnologia chamada IPS, que ela vai te mostrar o tom da pele como ela realmente é, o tom da roupa, azul vai ser azul. E o que muito acontece é que às vezes as pessoas trabalham com monitores que não têm essa tecnologia, que não mostram as cores do jeito que elas são, ele não está calibrado. Você precisa calibrar também o seu monitor. Seria até um assunto mais a fundo para você ver realmente as fotos, as cores como elas realmente são. E quando elas tratam as fotos no computador ou no celular, ela vê que em outros computadores, outros celulares, depois que elas postam, essas fotos estão com cores diferentes. E o motivo era esse, porque o monitor estava enganando ela. O monitor estava mostrando aquilo que ele consegue mostrar e não aquilo que realmente é. Então você vai precisar de um bom monitor. Aí, beleza, acabou com o computador? Eu tenho um estúdio e já aconteceu várias vezes de chegar alguém e falar assim, Fabrício, pelo amor de Deus, me ajuda porque eu perdi as fotos do meu filho ou da minha filha. Essa mesma história já me falaram, já aconteceu mais de uma vez. A pessoa desesperada porque perdeu as fotos. E eu perguntei para ela, mas quais fotos dos meus filhos todas? Quantos anos seu filho tem? 10 anos, ela perdeu 10 anos de fotos, porque ela sempre guardou no mesmo lugar, ela sempre guardou ou no pendrive, ou no CD, ou dentro do computador. E chegou um momento que ela precisou formatar o computador, porque o computador deu problema. E perdeu a foto, não teve como recuperar. A chance de você perder o pendrive, ela é muito grande. Perder o pendrive fisicamente e ele corromper ali dentro e você não conseguir recuperar as fotos é pior ainda. Então, o que acontece? Você vai precisar de um HD externo para você salvar, fazer o backup das suas fotos. Eu não estou falando do HD do computador, estou falando de um HD externo. Igual esse aqui, eu tenho aqui dentro, depois eu passo para esse e depois eu passo para um outro backup que eu tenho. E eu tenho um outro backup do backup, porque eu trabalho profissionalmente. Então, eu não posso me dar o luxo de poder perder fotos. É chegar para um cliente e falar assim, olha, você perdeu o teu casamento. E no seu caso, pode ser um batizado, pode ser de uma pessoa doente, querido, que já não está aqui mais e você perdeu todas as fotos dele. Tem várias fotos que você realmente não vai querer perder. Então, monitor, computador e um HD externo. Aí a gente vai agora para o óbvio, que é a câmera. Que como eu falei, muita gente gasta todo o dinheiro que tem na câmera e não sobra dinheiro para comprar mais nada. E você vai precisar, além da câmera, você vai precisar de ter uma boa lente. Aquele efeito de borrado que todo mundo tem vontade de fazer está mais relacionado à lente. Você vai precisar de uma lente que faça aquilo. Por exemplo, aqui, olhando o monitor que tem, aqui ó, tem um violão. Você não vê o formato, ele está borrado. Porque a minha lente, ela dá essa abertura que faz isso. Então, você, para começar a criar, ter alguns efeitos que você realmente vai querer ter, você vai precisar de ter aí uma lente que te permita fazer isso. E, além da lente, é o seguinte, você vai precisar de um flash, tá? Vai precisar de um flash como esse, aonde você vai colocar em cima da câmera. Deixa eu ver, tem uma camerazinha aqui, ó. Geralmente, ele vai encaixado aqui na câmera, tá? E o que que acontece? Quando você fotografa com o flash em cima da câmera, você faz aquela foto chapada, igual uma foto 3x4. Ela não é uma foto que dá profundidade, que tem sombra, luz. Por exemplo, até aqui, para esse vídeo, vou mudar para cá para vocês verem. A gente tem várias luzes, ó. Na palma da minha mão, eu tenho uma luz mais forte, a 45 graus aqui, que é a luz principal. Olha como é que ela está clara na minha mão. Do lado de cá, eu tenho uma outra luz, tá? Que é a luz de preenchimento, para não deixar esse lado escuro. Já é uma outra luz. Você, para criar esse tipo de fotografia, você vai precisar de dois flashes. Caso contrário, você vai ter esse lado escuro. Olha aqui na cadeira, é uma luz de recorte. Do lado de cá, ó. Do meu lado aqui, tá vendo? É uma luz de recorte. Tem a luz de fundo. Então, aqui, para fazer uma foto igual a essa, eu precisaria de vários pontos de luz. E é uma coisa para se levar em consideração. Então, você vai precisar de um flash e vai precisar, que é uma dica extra, para tirar o flash da câmera e poder posicionar 45 graus ou em qualquer outra direção para começar a criar na sua fotografia, você vai precisar de um rádio flash, tá? Que é um rádio flash como esse. Esse é um transmissor. Ele vai na câmera. Você vai colocar aqui na câmera, tá? E ele vai transmitir para um outro rádiozinho que ele encaixa aqui no flash. Então, agora eu posso pegar esse flash e levar ele para qualquer lugar e colocar a distância longe de mim. E esse flash vai iluminar quem eu estou fotografando. Então, eu posso, por exemplo, estar a 10 metros da pessoa e deixar o flash lá perto dela. Que o transmissor vai emitir um sinal de rádio e vai disparar na hora certa. Então, eu vou ter a pessoa bem iluminada, vou poder criar. É uma dica extra. Você vai precisar tirar o flash de cima da câmera. Então, de novo, você vai precisar da câmera, da lente e do flash. Para tirar o flash de cima da câmera, você vai precisar de um rádio flash como esse, tá? Então, são coisas que você vai realmente precisar. Aí vem para a dica extra. Que assim, pode parecer claro, óbvio, depois que eu falar, mas ninguém pensa nisso na hora de comprar equipamento. Você agora tem, ó, você tem um flash, tá? Que você não sabe mexer. Você tem um rádio flash que você também não sabe mexer. E você tem a câmera. Se você comprou a câmera agora, você também não sabe mexer na câmera. Então, você vai precisar estudar. Você vai precisar guardar um orçamento para investir em estudo. Você pode aprender aqui no YouTube, mas a maioria das pessoas, 95% das pessoas, elas ficam patinando durante anos vendo vídeo. Porque o vídeo, ele te ensina, mas ele é uma pequena parte de uma coisa inteira. Então, você não vai ter a ideia, você não vai transformar num fotógrafo profissional vendo vídeo no YouTube. Tem casos de pessoas que fizeram isso? Tem, tem sim. Mas o caminho é mais longo, mais difícil. Os vídeos estão fora de sequências e existem coisas que você precisa aprender que você nem sabe que você sabe. Como iluminação, composição, direção. Então, você vai precisar estudar tudo. Coloração, para saber o que combina com o que. Então, guarde um tempo, um dinheiro, um orçamento para que você faça um workshop presencial, online. Online é muito legal, porque você pode aí rever as aulas. Daqui um ano, você pode rever de novo e você vai precisar desse conhecimento. Senão, você vai tirar foto, a tua foto está clara demais, escura demais. Nunca está aquela foto bacana do jeito que você gostaria de ter. A gente fala que a cada real que você gasta no equipamento, você vai precisar pelo menos R$3,00, de R$3,00 a R$5,00 em conhecimento. Assim, você vai transformar um fotógrafo profissional, um fotógrafo que mesmo por hobby é capaz de fazer uma fotografia massa. Beleza? Então, no vídeo de hoje era isso. Obrigado pela sua paciência, a sua audiência e tchau, tchau.